Olá pessoal tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o aqui mais próximo aqui, né? Pra ir conversando com vocês aí. Deixa eu só ajustar aqui o tripé. Tá meio... Tá meio alto, né? Tô no trabalho aqui pessoal. Aí eu vou estar aqui pra tirar dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem aí, qualquer dúvida sobre pintura pode perguntar aí que eu vou estar respondendo aí. E aí eu tô aqui no meu trabalho. A gente trabalha com impressão, né? Trabalha com impressão digital. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma impressora, né? Aqui a minha impressora tá trabalhando, tá imprimindo aí. Tem essa impressora aqui. Tem mais outra lá, né? Tem mais outra impressora lá. Então é isso aí. Qualquer dúvida aí pessoal. Qualquer dúvida sobre pintura, que vocês tiverem aí. Só fazer a pergunta que eu vou estar respondendo aqui. Eu tô trabalhando aqui, mas eu tô aqui e vou estar respondendo vocês, tá bom? Então é isso aí. Por conta disso aí eu vou... É só dois aqui. Só um minucinho, tá pessoal? Pode ficar aí que eu já volto já, né? E aí 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 Então é isso aí pessoal Feliz ano novo pra todo mundo aí E E a gente estava Bem corrido nesses dias aí Só dar uma olhada Aí agora Vai ter mais live Vai voltar normal as aulas E hoje Eu creio que hoje eu já vou conseguir Fazer mais uma live pra vocês aí Mais tarde ele vai ter uma live Eu vou ensinar pra vocês A técnica de pintura em tela Em acrílico Nós vamos trabalhar em acrílico hoje Então bastante serviço Tem alguns trabalhos Pra mim fazer aqui ainda Esses que estão ok já estão prontos Então tem alguns aqui Aqui tem mais um pouco Tem alguns aqui que faltam ainda Então essa semana eu já vou estar mais tranquilo Aí já vai voltar normal as lives ali Tá bom? Então é isso aí pessoal Vamos aguardar ali Compartilhar no grupo Vamos ver se o pessoal entra aí Aí qualquer dúvida aí Eu vou estar esclarecendo pra vocês Tirando todas as dúvidas aí Enquanto isso eu vou colocar mais um material Pra imprimir ali Só um minutinho tá pessoal Só um minutinho Eu vou colocar o material pra imprimir aqui E a gente já E aí Tchau 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 Então é isso aí Qualquer dúvida pessoal Só perguntar tá Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui Só um minutinho Ó pessoal Eu trabalho com impressão digital Né Então esse aqui é o material Deixa eu ver bem aqui É o tecido tá O mesmo tecido de tela A gente faz a impressão nele Isso aqui pessoal É tudo material que deu problema Deixa eu ver se esse aqui tá com problema Esse aqui tá até bom Mas assim Eu tenho muito material desse aqui Porque às vezes você tá imprimindo Dá um respingo Dá um respingo de tinta Então você vai perder o material Aí o que eu faço Eu faço minhas telas pra pintar Com esse material Então faz muito tempo que eu não compro tela Eu tenho bastante material aqui Que sobra aqui Aí eu só passo um fundo Preparo ele E pinto por cima Então tem muito material aqui Depois eu vou gravar umas aulas pra vocês Aí ensinando Fazer as telas aí Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre material Fabricação de telas de pintura Aí eu vou tá ensinando aí Deixa eu colocar esse material aqui Aí eu coloquei mais um material pra imprimir ali E tá carregando ali Né Mas Cadê o pessoal aqui Chat ao vivo Qualquer dúvida pessoal É só perguntar Pergunta aí Pergunta aí Que eu tô aqui pra tirar todas as dúvidas Tá pessoal Enquanto tá carregando o material ali Trabalhando aqui Eu vou tirando todas as dúvidas de vocês Aí tá bom Vou mostrar alguns trabalhos Deixa eu ver Olha isso aqui Olha que lindo essa tela É em acrílico pessoal Parece óleo né É feito todo em acrílico Ó Coloquei um paspaturo largo Eu gosto de colocar um paspaturo bem largo E uma moldura dourada Toda trabalhada Né É Iramita de castro Boa tarde Márcio Ficou bonito na iramita Esse aqui ficou lindo Né Então isso aqui é um trabalho meio aqui Feito em acrílico né Tem um mais Mas ele tem muito trabalho Tem um mais Mas ele tem muito trabalho Aqui Olha isso aqui Isso aqui é um girassol A moldura caixote né Coloquei uma moldura caixote Fica mais bonito Com esses quadros modernos A moldura caixote fica melhor Tá Fica mais bonito Ó Toda espatulada Vocês podem ver aqui Que tem um relevo Cadê aqui Ó os relevos Tá vendo aqui Ó Aqui ó Todo em relevo Né Todo em relevo Fica bonito também Né Todo em relevo Deixa eu tirar daqui Essa tela aqui Aqui em casa pessoal Não tem nem espaço Pra Pra colocar quadro aqui Tchau 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 Então tem muito quadro aí, né? Deixa eu ver aqui. Ana Maria, Marinho, boa tarde, lindo esse girassol. Ficou muito bonito, tá? Iramita, você nota 10, obrigado, Iramita. Então é isso aí, eu vou mostrar aqui um pouco, pessoal, pra vocês aqui do trabalho da gente aqui, tá? Então esse aqui é a impressora, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente faz gravuras impressas. Que nem eu falei pra vocês ali. Eu pinto, mas é por hobby mesmo, na verdade. Que o meu trabalho principal é isso aqui. Então isso aqui é em casa mesmo, tá? Eu tô aqui no cômodo da casa, a empresa aqui. Isso aqui são quadros impressos. Eu tenho essa impressora aqui, ó. Eu tenho essa impressora e tenho essa outra também. Eu tenho duas, ó. Essa aqui foi a primeira. Quando eu comecei a empresa, eu comecei com essa daqui. Aí aqui tem quadros impressos, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses quadros aqui são impressos. Olha lá. Tá meio bagunçado aqui, pessoal, mas não liga não, tá? Tenho que dar uma... Na correria aqui, tem que dar um organizado. Não deu tempo. A gente tava com muita coisa de final do ano acumulada. Então isso aqui são quadros impressos, ó. Gravura. Né? Isso aqui são gravuras, tá bom? Aqui são algumas pinturas que eu fiz na live, ó. Durante as lives, né? Tem algumas pinturas aqui, né? Aqui são os quadros impressos. Tem um pouco aqui. Aí tem alguns aqui, ó. Aqui eu tenho... Acho que nem vai aparecer muito que tá escuro. Deixa eu ver aqui. Ó, tem esse aqui de rosas, ó. A luz tá apagada aqui. Tem um de rosas aqui, espatulada, né? É espatulada não. É pincelada mesmo. Bem grosso aqui, né? Aqui, ó. Um vaso transparente. Tem uma textura bem de leve, ó. Aí tem uma moldura. Uma moldura dourada, né? Tem esse aqui. Aqui também tem esse... Tem essas paisagens aqui, ó. Que já foi feito durante as lives aqui, né? As lives. Aí aqui tem mais uma aqui, ó. Tem esse de rosas aqui também. Esse aqui também é de rosas. Aqui tem umas rosas aqui. Também espatulada, né? Tem quadro pra todo lado aqui em casa, viu? Aqui tem quadro pra todo lado. Aqui é onde que eu trabalho aqui. Faça as impressões, né? Aí tem mais quadros aqui, ó. Isso aqui também, né? Pintada a mão. Tem um pouco de quadro. Ali no fundo tem a parte onde que eu trabalho. O pessoal faz a parte de... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma janela. Aqui onde que a gente faz toda... Tem uma marcenaria, praticamente, lá no fundo aqui, ó. Tem moldura. Tem tudo ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Olha lá. Ali tem um resto de moldura. Lá no canto, naquela prateleira, lá é tudo moldura. Tem moldura no estoque. Aqui tem a mesa aqui, ó. O pessoal grampia os quadros aqui, né? Tem quadros aqui no fundo. Então é no fundo de casa aqui, ó. Aqui é a parte que a gente trabalha aqui. Aí eu tenho uma mini marcenaria aqui no fundo. Eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui tem algum certificado. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Algumas exposições que eu participei, ó. Isso aqui é Santo Domingo, República Dominicana. Ó, Viena, na Áustria. Aqui tem... Deixa eu ver onde que é ali. Belo Horizonte. Hungria, né? Hungria. Depois tem mais... Tem outras ali. Tem um monte aqui, ó. Aqui na Áustria, em Harden. Esse aqui é em Londres, né? Aqui em Londres. E tem mais um tanto ainda. Tem mais um tanto, né? Tem mais um tanto aqui. Esse aqui tem uma pintura também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Também o vaso dourado aqui, ó. Esse aqui é feito em acrílico também. Boa tarde a todos. Boa tarde, lindo esse girassol. Bonito mesmo, né? Já só ficou boa tarde a todos. Muito bom, parabéns. Boa tarde, né? Então, ali, pessoal. Vou mostrar pra vocês ali. A parte da marcenaria ali. A gente tem uma marcenaria ali no fundo ali. Onde faz montagem dos quadros. Tudo aqui, né? Deixa eu... Mostrar pra vocês aqui. Aqui é bem grande a casa. O pátio aqui do... Da casa é bem grande, né? Ó. Vou mostrar aqui. Pra vocês me conhecerem o melhor, né? Assim, conhecer, ver o que a gente faz, né? Trabalha. Ó. Deixa eu virar aqui. Ó. Aqui é a moldura, pessoal. Aqui eu tenho um estoque de moldura, né? Eu tenho algumas molduras aqui, ó. Tem molduras... Tá até empoeiradas do pó aqui, né? Tem moldura caixote, ó. Ó. Tem umas douradas aqui, ó. Essa aqui é bonita, ó. Né? Moldura dourada. Eu tenho outra moldura aqui dourada. Aqui a moldura tem de monte, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Cadê aqui? Vou mostrar uma máquina que a gente tem aqui. Não sei se vocês conhecem, uma CNC. É essa daqui, ó. Olha aqui. Essa é a CNC. Eu uso ela só pra cortar o... A armaçãozinha dos quadros que a gente faz impresso, ó. Né? Então ela corta dois por três. Essa máquina aqui é aquela que faz aqueles desenhos na madeira. Você programa... Você faz o desenho no computador, você programa... E ela vai desenhando a madeira. Faz o corte, né? Ela cabe uma chapa inteira essa aqui, ó. Então aqui, ó. Tem alguns trabalhos que a gente faz com ela aqui, ó. Ó. Essas molduras aqui de madeira, ó. Toda trabalhada. Cortar círculos, ó. Pra fazer chassi de quadro em círculos. É feito tudo nela, né? Aqui tem chapa de PVC, ó. A gente faz aquelas letras de fachada, né? Aí aqui tem um... Tem um barracãozinho. Eu comecei a fazer aqui no início da pandemia. Depois deu uma parada nas vendas. Aí eu dei uma... Uma parada aqui, né? No trabalho. Depois eu tenho que terminar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Aí aqui eu comecei a fazer, né? Aí eu ia fechar tudo aqui. Eu dei uma parada agora. Na pandemia, né? Aí aqui tem a marcenaria, né? Aqui é a parte da marcenaria. Eu falei pra vocês. Aqui tem a serra. Pra gente serrar aqui. Serrar as madeiras, né? Aí eu tenho... Tem... Compressor. Compressor de ar aqui. Tem os grampeador pneumático, né? Aqui, ó. Aqui tem o grampeador de moldura. Aí tem outras grampeadoras lá no canto. Tem mais outra lá. Tem espelho. Aqui é só a bagunça, né? Só o entulho. A gente guarda aqui. Faz muita poeira, muito pó, né? Aquela CNC mesmo lá, gente... Eu parei de cortar muita coisa com ela. Porque faz muito pó. Mas é isso aí. Aí aqui a gente tem alguns quadros, ó. Aqui embaixo fica as armações das madeiras, ó. Né? Aí aqui tem uns compressores pneumáticos. Aqui, ó. O grampeador. Esse aqui é o grampeador, ó. Né? Pra gente montar as armações dos quadros. Aqui tem chassi, bastidor de quadro. Ó. Tem mais quadros aqui. Tá vendo aqui, ó? Né? Tem mais aqui na prateleira, alguma coisa. Esses aqui estão tudo embalados pra despachar, né? Isso aqui é tudo que a gente vai despachar. Tem mais ali também. Tem mais um tanto ali. Né? Aí tem esses aqui, ó. Esses aqui também. Já tá etiquetando aqui. É a transportadora passa pra coletar. É isso aí. Né? Então tem quadro pra todo lado aqui. Ali tá a Rosmaria, ó. Dá um tchauzinho ali. Oi, pessoal. Passando a roupa. Só passando roupa aqui. Tá certo. Ó, aqui tem um... Tem um quadro. Eu pintei na live isso aqui. Eu acho que vocês viram lá, né? Esse aqui eu pintei durante a live, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui que eu me escondo e aqui que eu trabalho, né? A gente trabalha aqui. Esse é o meu serviço. Nosso serviço. Tá imprimindo mais um pouco, né? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Aqui tá saindo a impressão, ó. Legal, né, pessoal? Assim, ó... Boa tarde a todos. Boa tarde, lindos. Já sol, legal. Contento saber mais sobre você e sua arte. Obrigado, viu? Então, isso aqui. A gente trabalha com impressão também, né? Gravura. Então, faz impressão em tecido. A gente faz impressão em adesivo. Faz recorte de madeira. Aqueles trabalhos de madeira. Tem aquelas máquinas que cortam a madeira, né? E... Então, é isso aí. Mas é que nem eu falei pra vocês. No começo, eu trabalhava com arte. Eu vivia da arte, né? Eu comecei assim. Comecei na internet vivendo da arte. Eu pintava os quadros e mandava. Pintava um tanto. Aí, agora, com umas impressoras, ó... Eu tenho os quadros ali, ó... Vou mostrar pra vocês aqui. Então... É... Eu consigo escalar. A gente consegue mais velocidade. Porque é um trabalho... Ele é um pouco mais barato que uma pintura. Então, você consegue produzir bastante, né? Então, a gente vende bastante aí. Agora mesmo, eu tenho... Eu tô terminando aqui, ó... Isso aqui é o relatório, né? Mostrei pra vocês aqui, ó... Esse aqui tem... Essa lista aqui. Tem mais... Três, quatro folhas aqui. Isso aqui é tudo trabalho pra gente mandar, né? Então, é isso aí. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre pintura... Tá bom? Só perguntar. E aí, só pra avisar vocês aí... Que agora... Essa... Essa semana aí eu vou voltar de novo. Vai normalizar. Vai ter novas lives, tá bom? E meu curso lá de pintura também... Eu já vou colocar novas aulas no curso. Porque eu tava meio apurado aí por causa do final do ano. Geralmente, final do ano pra gente acelera um pouco e... Então, ficou meio apurado. Agora, eu já tava voltando normal. E essa impressora aqui... Na verdade, quem operava era um funcionário... Funcionário, né? Aí eu tô sem funcionário... Então, eu tô operando a máquina aí. Deu uma apurada aí. Mas tinha um funcionário que cuidava dela. Né? Mas então é isso aí, pessoal. Tá bom? Só... Fiz esse vídeo aí pra... Avisar vocês aí... Que em breve vai ter novas aulas aí. Né? E... E... E pra... É... Pra vocês conhecerem mais, né? Conhecer a gente sobre o trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida também... Sobre o meu trabalho, né? Se vocês tiverem alguma dúvida de pintura... É só perguntar... Que eu vou tá aí pra responder, tá bom? Alguma dúvida? O que vocês querem aprender lá? Tá bom? Vocês querem aprender paisagem? Querem aprender floral? Aí vocês... Vocês que mandam lá, tá bom? Comentem lá. Vai no meu Instagram também. Tá bom? Vai no meu Instagram lá e comentem lá o que vocês querem que... O que vocês querem aprender. Tá bom? Boa tarde a todos. Que bom, professor Marcio. Muito sucesso na sua arte. Parabéns. Obrigado. Show. Fiquei contente em saber mais sobre vocês, Suarte. Vamos ver isso aqui, pessoal. Aqui é a minha casa. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a impressora. Atrás aqui, ó. Tem um rolo de material de tecido, ó. Do canvas. Aí eu vou... Coloca esse rolo aqui e vou desenrolando ele, né? E aí a máquina vai imprimindo, ó. Essas máquinas aqui, eu tenho duas. Elas deram problema no final do ano. Então, apurou muito. Ficou uma semana parada, acumulou o serviço, ó. Olha aqui, Elão. Olha ela trabalhando, Elão. Legal. Então, isso é uma ideia pra vocês, pessoal. Vocês podem pegar a aventura de vocês, fotografar e reproduzir em escala, né? Fazer assim. Vocês conseguem tirar em série. Vocês têm um valor um pouco mais baixo na venda do quadro. Só que vocês vão ter volume de venda. Então, é isso aí, pessoal. Tá bom? Vou encerrar essa live aí. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários, tá bom? Daqui um... Hoje mesmo aí, se der, vamos ver como é que tá aqui. Eu vou adiantar. Já vai ter novas lives aí pra vocês aí. Tá bom? Vamos começar aí. Tô com bastante vontade de pintar. Eu fico uns dias sem pintar assim, já dá saudade já. Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom pra vocês aí. Feliz ano novo pra todo mundo aí, né? Que esse ano a gente possa aprender muito e pintar bastante. Tá bom, pessoal? Tchau. Fiquem com Deus e até mais.